Agora sim, estou recebendo aqui em nossos estúdios a Humberta Zambuja, coordenadora de imunização, para falar aí desta campanha de multivacinação que acontece no sábado. Novamente, nós estamos aqui falando de vacinação. Bom dia, Humberta. Bom dia, Israel. É um prazer estar aqui com vocês, toda a equipe do RCN, os ouvintes, e é um prazer a gente estar noticiando mais uma campanha de vacinação aqui no município, com início nesse sábado, como você mesmo já disse. Como será feita essa etapa neste sábado? A gente vem fazendo várias vacinações, inclusive aos sábados, que o OMS vacina mais. Esta campanha que nós iniciaremos agora, dia 26, é a campanha de multivacinação, que é contemplado a zona rural. Então, nós vamos estar indo até os distritos de Três Lagos para levar a vacinação à nossa população. A multivacinação é uma campanha anual, geralmente acontece no mês de setembro, e a multivacinação da zona rural a gente sempre prefere antecipar, para que depois a gente foque só a atenção aqui dentro do município. Então, nós estaremos, a partir do dia 26, indo em três pontos diferentes da zona rural, levando a vacinação de todas as idades, desde a primeira infância até a senilidade, contemplando a nossa população com as vacinas do calendário nacional. Bom, como já falou que é na zona rural, essa população da zona rural está sabendo, está ciente, que vai ocorrer aí, o pessoal vai estar percorrendo aí para vacinar? Espero que sim, porque a gente já divulgou no site da Prefeitura, e também a gente agradece imensamente todas as mídias, principalmente o rádio, que é o maior meio de comunicação que o ouvinte da zona rural utiliza. Então, eles estão sempre plugados no rádio, então a gente agradece mais uma vez por essa divulgação. Então, a gente inicia, peço que fiquem atentos, a gente inicia neste fim de semana agora, no sábado. A gente vai estar atendendo aqui os ranchos do Sucuriú. Nós não conseguimos ir porta a porta, nós não conseguimos atender casa a casa. Então, a gente pega alguns pontos estratégicos na localidade, ali na comunidade, e pede para que as pessoas vão até esses pontos com a caderneta de vacinação para estarem atualizando. Então, a gente vai estar indo no assentamento do Pontal do Faia, neste sábado, na pousada do Sucuriú, nos ranchos do Maresia. E depois no posto JC, que fica ali antes da ponte, indo para Selvíria, né? Então, duas equipes se deslocando para esse lado, e uma outra terceira equipe se deslocando ali, Batuíra e Bar do Careca. Então, serão três equipes neste sábado. Então, a gente pede que a população fique atenta e leve a caderneta. E dá segmento, né? No dia 29, que é na terça, a gente vai na Fazenda Periquitos, que é onde tem uma escola. A gente atende tanto os funcionários da fazenda, como os alunos da escola, os professores, né? Os funcionários da escola e também os pais. Ou seja, a gente atende toda a população quando a gente vai, né? Estar levando a vacinação até a zona rural. No dia 31, que é uma quinta, na escola Antônio Camargo, que é quase lá na divisa com inocência, né? É bem longe daqui. Então, a gente vai, a gente atende os jovens com a vacina do HPV, da meningite, atende os professores, atende todo mundo com a vacina da gripe, atualiza a vacina dos pais também, né? Na sexta-feira, dia 1º, Porto de Areia. E no dia 2, a gente encerra também com mais dois pontos, que é a Barraca do Queijo, ali indo para Campo Grande, né? Na linha, a Fazenda do Seu Sudar, que é onde tinha sempre aquele rodeio, né? Todo mundo já conhece. E encerramos também com o Arapuá, assentamento 20 de março e distrito de Garcias. Então, a gente vai ficar aí mais de uma semana atendendo a vacinação nos distritos de Três Lagoas. Como diria um radialista muito antigo lá na capital, então, você que está sabendo agora, por favor, avisar toda essa comunidade, né? Que haverá, então, e vai haver sábado aí, essa campanha de multivacinação. Agora, Humberto, mesmo assim, vocês indo, montando esses pontos estratégicos, aguardando essa população, não dá para imunizar todos, não chega a 100%. Quem perder essa oportunidade, como deve proceder? A gente sabe que essa população, né, da zona rural, eles acabam vindo aí na cidade uma vez por mês só, né, para poder estar fazendo compra, acaba sendo bastante corrido. Então, é por isso que a gente leva oportunidade de vacinação até esses pontos. Mas caso alguém não consiga se imunizar, a gente permanece em campanha aqui na cidade, né? Nós temos as unidades abertas da atenção primária e saúde abertas o dia todo, além das que ficam também no horário estendido. Então, não conseguir se vacinar lá, pode vir até a cidade, as unidades não fecham para o almoço, para dar continuidade ao esquema vacinal. Lembrando que tem vacinas que não é uma dose só, ela precisa de três doses para a pessoa ficar protegida. E eu sempre chamo a atenção a essa população, a vacinação contra o tétano, né? São três doses que tem que tomar a cada dois meses. Tem pessoas que a gente vacina quando vai na zona rural, no ano que vem ela toma a segunda dose, no outro ano ela toma a terceira dose. Sendo que o ideal era uma dose a cada dois meses. Então, tem que estar sempre atenta à vacinação. Então, a bactéria do tétano, ela fica na terra, então essa pessoa lida com a terra, lida com máquinas, o curral, enfim. Então, é onde a bactéria do tétano se aloja. Então, tem que estar atento ao esquema da vacina do tétano e às demais. Então, tem o cartãozinho em mão, não conseguiu se vai estar na fazenda? Venha na cidade, a gente também está por aqui. Agora, Humberto, vamos dar um pouco de assunto e vamos falar aí do governo do estado que pediu um reforço nas ações de prevenção da Coquiluche, porque foi registrado o último caso da doença, né? O que tem sido feita as prevenções aqui em Três Lagos? Quando a gente fala em cobertura vacinal, a gente sempre cita o menor de um ano. Nós temos aproximadamente aqui no município duas mil crianças menores de um ano. E o que o Ministério da Saúde preconiza para os municípios é que os municípios vacinem pelo menos 95% da sua população para não nos colocar uma meta de 100%, né? Eles colocam de pelo menos 95%. Então, a gente tem que ter a terceira dose da pentavalente em 95% das nossas crianças menores de dois anos. É menor de um ano. Então, é a vacina pentavalente que protege contra a Coquiluche. Então, o esquema vacinal é com dois meses de idade, depois com quatro meses, depois com seis meses, aos quinze meses, quatro anos, são cinco doses para a pessoa ficar efetivamente protegida. Então, a gente sempre bate nessa tecla dos números, mas não é só uma questão de números. É nos manter livres dessas doenças que a gente chama imunopreveníveis e que muitas vezes já tinham até desaparecido, né? Então, as autoridades sanitárias temem justamente que essas doenças retornem para o seu território, que foi o que está acontecendo ali na nossa vizinha, no nosso país vizinho. Nós somos fronteira seca, então a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos fronteira com a Bolívia, nós temos fronteira com o Paraguai. Então, as questões sanitárias e epidemiológicas acontecem do outro lado, elas podem atingir o Mato Grosso do Sul, que foi o que aconteceu com o nosso município ali, né, de Corumbá, que é a fronteira com a Bolívia. Então, a gente tem que estar atento à vacinação, às doses do esquema básico primário da criança. A vacina da Coquiluche, ela também é disponível para gestante. A partir de 20 semanas, ou seja, cinco meses de gestação, ela tem que tomar a vacina contra a Coquiluche. E a intensificação nesse momento que o Estado nos coloca é a questão do profissional da saúde. Então, todo profissional de saúde tem que procurar, mesmo que a tua vacina do tétano esteja em dia, que é a vacina, né, que a gente toma dupla adulta, é difteria e tétano. E a Coquiluche, na verdade, ela está numa terceira vacina, que é uma terceira forma, que é a DTPA celular. Então, os profissional de saúde, mesmo que sejam com a DT em dia, tem que procurar as unidades para fazer agora o reforço com a DTPA celular, que é para fazer aí, vamos dizer assim, um cerco sanitário contra a Coquiluche. Então, a intensificação, além da rotina que já é, vacina da criança, vacina da gestante, a gente chama atenção neste momento para a proteção do profissional de saúde. É, Humberta. Humberta, toda vez que vem aqui, cai de novo com o assunto do dever que os pais têm de colocar a cardeneta dos filhos em dia, né, com a vacinação. Não dá para ir em casa, em casa, puxar pela orelha, né? Vem, papai, vem, mamãe, levar a criança para vacinar. Não, não dá. Mas a gente entende que os pais têm, sim, a responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilização, não é só da família. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura a vacinação para o menor de 18 anos. Por que menor de 18 anos? Porque o Estatuto lida com o menor de 18 anos. Mas a vacina está disponível para todas as idades, eu sempre falo isso. Então, o Estatuto, ele prevê o quê? Que a vacinação é um direito da criança. Quando ele coloca isso, o Estatuto, ele está dizendo que é um dever do Estado fornecer a vacina e é um dever da família levar essa criança até o acesso à vacinação. Então, a vacina está disponível nas unidades, vamos estar indo na zona rural. Então, a família tem que ter a contrapartida de levar essa criança, para que a gente se mantenha aí livre dessas doenças. Porque, para quem não lembra mais, a coqueluche é aquela chamada tosse comprida, né? A criança começa a tossir ali ainda no berço e morre asfixiada por falta de ar, porque não consegue respirar por conta de uma bactéria. Que coisa, hein? E, bom, para a gente encerrar, né? Conversei aqui com a Humberta Zambuja, coordenadora de imunização. Sábado tem início, então, a campanha de multivacinação. O pessoal da Secretaria de Saúde vai estar em peso, percorrendo aí a zona rural aqui de Três Lagos. E o pessoal do CCZ também estará presente, né? Também para fazer aí a vacinação de cães e gatos. Já ia falar agora. Além da vacinação humana, nós temos a parceria com o CCZ. Então, nós vamos estar indo com duas equipes. A equipe da vacinação humana e a equipe da zoonose, que é a vacinação animal. Então, vamos estar vacinando aí os cães e gatos, levar o seu pet. O pet também tem carteirinha, não tem? Fala para mim. Levar a carteirinha do pet para atualizar, porque a vacina antirápica é anual. Uma vez a ano tem que receber. Então, levar o seu pet, se ele for de grande porte, levar na coleira, né? Para que não aconteça nenhum acidente ali com ninguém, nem com a equipe, nem com as outras pessoas que estão aguardando a vacinação. Mas vacinar também o pet, porque nós temos que quebrar também essa questão epidemiológica da transmissão da raiva na zona rural, que é um problema. Muito bem. Então, está aí. Então, sábado, campanha de multivacinação em toda a zona rural de Três Lagos. o pessoal da vacinação humana e também da vacinação animal, o CCZ estará percorrendo aí os ranchos, sítios. Na verdade, pontos estratégicos serão montados para que você possa ir até o local, principalmente levar aí a sua carteirinha. Sete horas e trinta e um minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Antes de mais nada, obrigado, hein, Humberto. Olha aí, que minha delicadeza toda. Humberto, novamente, obrigado sempre aí nos atendendo para chamar a atenção dessa população para que coloque a cadeneta vacinal em dia e para que a gente possa criar essa barreira de imunização de doenças que estavam erradicadas. Exatamente. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, oportunidade da informação de qualidade ser difundida. Isso é muito importante. Então, a gente está aí trabalhando e agradecendo a vocês pela participação. e aí